Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com a Maze Cultivation Simulator olha aí o chumo tá parado né ele não tá remoldando nada né do estômago dele episódio passado porque eu tô sem essências intrínsecas da vida certo mas isso não é um problema de fato porque eu posso fazer aqui alguns remoldes nele utilizando por exemplo aqui o estômago para ele não ficar parado né algumas é esse aqui ó essências puras da vida essa aqui também funciona legalzinho tá não é melhor do que a essência intrínseca da vida mas já dá um já dá uma ajuda já para ele não ficar parado sem remoldar né então ele continua ali a remoldagem do corpo dele e eu tô limpando aqui é certo a Jana já tá lá na aventura de eu levar ela espera deixa eu buscar ela ó agora que é nós já temos um é um discípulo lá na nossa base que é equivalente ao núcleo dourado que que eu vou fazer agora aqui nesse mapa aqui ó tem essa estrutura aqui ó que eu vou colocar aqui aqui para verificar certo para a Jana vir fazer a verificação é tá em inglês aqui mas quando você clica aparece em português a solução tá só soluções estão traduzidas é a Jana emprega uma lei secreta da seita de Itaí e descobre um objeto estranho do buraco que parece na base do pagode né que essa estrutura aqui quando os itens foram recuperados o buraco desapareceu a lá cai esse item aqui no chão aqui ó que é o legado de Itaí então eu venho aqui na Jana aqui agora coleta né para levar isso aqui para base é claro certo e vamos coletar o restante dos itens que ainda tem não tem muito mas ainda tem né então vou evitar esses menorzinhos e vou deixar para lá esses menores tá que a Jana tem que pegar outras coisas em outros lugares então pegar esse de 67 de 95 4 deixa aí o que mais nós temos aqui 78 leva 89 leva é que eles vão acumulando né conforme você vai voltando o jogo vai estacando os itens um em cima do outro de novo mas a quantidade fica a mesma tá 54 29 42 39 caramba maior que ficou aqui ficou 50 e aí acabou não tem mais espaço deixa ela pegar todas as coisas Olá vamos embora e ficou aqui saiu bora vamos lá vamos dar continuidade aqui na brincadeira e o chumbo já está remoldando é eu tenho que tomar cuidado com essas saídas que eu dou aqui porque pode ser que estrague o meu espírito do tá vendo aqui ó ele tá escondido aqui ó o espírito de 155 segundos porque tá muito quente para ele tá por espírito de tentar abaixo de menos 40 se eu não me engano para ele não estragar tá então de qualquer maneira eu preciso abocanhar esses espíritos de um aqui então devorar aqui ó os 10 mais tem mais não 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 aqui tem mais não aqui são as ervas beleza por enquanto aqui é só só soltar o preso e aí ó ele vai remoldar vai dar tempo não deu ele cancelou quando faltava um segundo deixa eu ver que nível que ficou hoje aqui se deu tempo de o tronco não nem deu tempo de terminar primeira isso comei já era mais uma intrínseca aí boa mais uma intrínseca eu já venho aqui já eu tenho o três aí que eu posso fazer ó eu posso vir aqui no estômago se eu cancelar eu perco essa essência tá então é melhor deixar ele terminar aí eu cancela aqui para ele parar e aí eu ponho a próxima já ele vai é só um segundo só ele já vai fazer a lá terminou e aí eu já coloco aqui essência intrínseca da vida confirma e start é é micro tá é micro gerenciamento brabo mesmo aqui eu acho que isso aqui era tudo spirit deal isso aqui ó não esse aqui era espírito de ou esse aqui estragou deixa eu ver como é que tá a estamina do chumbo tá na metade ó 5.684 eu vou botar para devorar mais só ele terminar mais esse esse estômago aqui parou de novo para comer ou filha da mãe para em um segundo toda hora então já que parou devora lá o que eu mais 10 espírito de ou e ele estaca de 10 em 10 certo é provavelmente ele não vai conseguir comer tudo tá reparem que quando eu sair do mapa deixa eu até pausar aqui ó quando eu saí do mapa e voltei reparem que eu acho que alguma das gramas aqui ficaram agora é com como grama como sou grass né grama da alma né tá em cima aqui do negócio aqui então a gente pode cortar tá essa aqui que tem a chance de novo de espírito de o aqui e é esse macete que a gente vai utilizar para formar espírito de o para todo mundo porque não dá para manter então a não isso aqui é uma árvore para aí não dá para cancelar já foi é bom que eu tenho que cortar essas árvores também mas agora não é tão importante mas eu tenho que cortar assim essas árvores tá que estão com eu te ver aqui acabou né é que tem mais aqui no macho e no mapa tinha mais aqui grama aqui ó que tem mais ó e reparem como eu tô indo com muita vontade em cima dessas gramas aqui porque senão falta tá falta muita estamina no mid pro late game ele tá comendo ali mais ó cada vez mais tá aumentando a chance de vir a essência intrínseca dessa vez já quantas veio veio seis e eu nem terminei o o estômago ainda eu tenho que ficar de olho aqui e deixa eu até já ver aqui quanto que deu para não passar a quantidade que precisa 65 tá beleza chegou um ataque vamos ver onde Mauro mostra como é que faz toma e já ligo ali o Mixed Army já porque a chance de acerto é maior quando você ativa manualmente e já caiu já morreu vamos trazer ela para cá para cima cima das plantações que a gente vai colocar aqui então tem que colocar um espacinho separado é 12 se não me engano aqui ó e aí 12 acho que é esse espaço entre os corpos que quando esse corpo aqui eu tenho que dar um search aqui para tirar as roupas né verdade que eu posso usar as roupas depois com o comerciante e tem mais espírito tem mais sete mais algum aqui e não é não é para trazer o rubbish para cá eu tenho que tirar aqui ó não eles deveriam ter tirado já que eu não coloquei para pôr nesse aqui ó aqui ó para eles trazerem de lá de dentro para cá para fora que não fica ocupando espaço aqui então chumo devorar mais esses 10 tá enquanto 6.733 tá bom aí tem mais um monte no chão aqui que está 89 e já vou mandar comer já aqui já e eu vou mandar comer já por aqui e eu não tô conseguindo tá cancelando por ver se eu terminar de comer logo então vai e dá mais essência intrínseca aí pô ó boa devora aqui e aí já vamos devorar o restante e não vai estragar aqui que eles não estão carregando e por enquanto é isso né é isso e já continua limpando as gramas aqui ó aqui 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 e aí boa garoto e quanta estamina 7999 beleza quando chegar no máximo aí eu paro de comer com ele e começa a comer com o Mauro tá deixou só ver o Mauro aqui quanto ele consegue evoluir já eu vou colocar aqui para mostrar o o Mauro raro e os dois últimos aqui ó vamos ver se eu tirar aqui vamos ver quanto ele já evolui aqui ó tá vendo ó aqui eu posso ir melhorando o nosso golpe secreto do Mauro né para melhorar os próximos níveis eu sei que eu vou precisar disso aqui ó então já vamos colocar esse aqui já certo não temperado em Enhanced Enhanced de novo já vou colocar no máximo já esse aqui se der para colocar já coloco temperado Ok lembrando que com Mauro não tô usando essência nenhuma tá o Mauro ele tá indo só na estamina esse aqui já foi agora vamos para o próximo e por que que eu não tô colocando esse aqui ele é raro e por que que você não tá colocando Marcelo porque esse aqui ele aumenta a supressão de artefato quando você tá lutando contra um e contra o cultivador né que utiliza artefatos para brigar Qual que é o problema disso aqui é que ele só consegue suprimir um artefato por vez então não adianta muito você fazer isso porque depois mais para frente no jogo você tiver lutando com 2 3 4 5 10 cultivador que usa artefato você só vai conseguir suprimir um e você vai gastar muito que para suprimir um artefato então não vale a pena tá por isso que eu não coloco esse vitalize de flash vamos lá vamos corrosivo não vai mas ele aumenta a força mas vamos para o temperado vamos ficar no básico aqui ela aumentou para o Player 2 Alter Ok mais um em mais um e mais um ó ó já foi agora meu mixa de arms aqui ele já tá no layer 3 já para o layer 3 eu preciso Da carne No nível 25 E ainda preciso melhorar o osso Da mão, tá vendo aqui? Já preciso melhorar o osso da mão Dos dois lados Certo? Vamos fazer os demais aqui Pronto, o Mauro já finalizou Até fez mais um aqui O Mauro já finalizou os rebolds dele E ele chegou já no avanço Vamos avançar o Mauro já Pode ser aqui mesmo, Mauro Já melhora aí sua situação porque você tá muito ruim E a Jana já voltou A Jana talvez... Não, a Jana vai continuar pirulitando ainda A ideia é exatamente essa pra ter três cultivadores Um é o nosso principal Que vai ser o O Pica das Galáxias O segundo é o Leão de Chácara que vai dar uma segurada Nos ataques pra manter o nosso Principal tranquilo E o terceiro é pra ficar indo buscar coisas pelo mapa Pelo menos por enquanto Porque a gente ainda não tem cultivadores que fazem isso de uma forma melhor Por enquanto, mas vai ter Ok Já coloquei ele pra fazer O avanço e vamos ver aqui como é que tá o estômago do cidadão Acho que eu deixei passar demais Tronco Estômago Sessenta e cinco Sessenta e oito Mais seis Oitenta e cinco Mais onze Quanto ficou? Noventa e seis Então, noventa e seis Eu vou tirar aqui o Keep Remote Porque eu sei que vai ser o suficiente Só mais um E eu já vou ir pros intestinos já E vou colocar aqui Essência intrínseca Start Remote Porque aí quando ele terminar o estômago Ele já vai pro intestino E vai continuar no intestino sem parar Certo? Então meu estômago já tá nível máximo Tá? Isso faz com que eu coma muito mais Mas a gente já tava preparado pra isso E eu não pus a mesa aqui, né? Falei que apoio e não coloquei Aqui a mesa De ferro Pode ser aqui, ó Pode ser aqui Acho que ela vai pegar um pouquinho de fogo daqui, né? Talvez eu vou me movimentar esse fogão um pra baixo Movimentar ele pra cá E aí eu construo mais duas fogueiras atrás dele E tiro essas duas aqui Demolir E demolir A Jana já tá por aí? Vambora, Jana Tem mais coisa pra você pegar Então o que tem lá agora Não é muita coisa Tem mais madeira lá agora, né? Porque pedra já não tem praticamente mais nada Então vamos começar a dar um rolê Nos outros pontos Pra gente ir pegando mais coisa que tem espalhada por aí Só que a Jana ainda não tem nenhum golpe secreto Então se ela precisar Enfrentar uma besta Alguma coisa assim Ela vai se dar mal Então vamos dar uma melhorada na Jana Agora aqui também Vamos colocar ela aqui pra fazer uns remolds aqui também Ela não liberou ainda? Ah, tá Músculo Ela não liberou Ah, tá Desculpa, gente Claro, a Jana é uma cobra Ela não tem É isso que eu falei lá Depende do bicho Então é músculos do corpo E aqui balanças Eu não sei nem por que eles colocaram essa tradução aqui Mas ela realmente não tem como fazer os ataques aqui Secretos pelo menos por enquanto Ela tem ataques secretos Eu não sei se cobra tem ataques secretos Mas eu acho que tem sim Porque tem presa Eu só preciso evoluir Então vamos dar uma evoluída Por enquanto vamos deixar ela aqui assim Deixa eu colocar alguma essência aqui Ela quase não tem, tá vendo? Porque ela não tá comendo aqui na base Ela não tá fazendo muita coisa Mas vamos deixar ela aqui treinando um pouco Eu não coloquei essência nenhuma, né? Aqui, ó Essência da terra Pronto A Jana tá treinando agora também Tinha esquecido do detalhe que ela era uma cobra Ó, mudei o fogão aqui de lugar Essa mesa aqui ficou auspiciosa Tá bom, por enquanto é o suficiente pra mim Eu aceito, auspiciosa O chumbo já deve estar treinando os intestinos Então o estômago já deve estar no máximo, provavelmente Ó lá, estômago nível 100 E agora eu já tô treinando o intestino Inclusive, ó aí, ó Então, vamos lá Ancestral Throwback Isso aqui é extremamente forte Tá? Mas pra mim, atualmente, não vale a pena pegar Como eu falei Eu preciso focar em colocar esse cara aqui no nível máximo Se eu pegar isso aqui no meu intestino A única coisa que eu vou conseguir Eu acho que é um aumento do meu True Key Meu True Key vai aumentar acho que mais 100 Mais 200, alguma coisa assim Não lembro certo Mas pra mim não importa isso aqui agora Tá? Então, vamos pegar aqui, ó 15 níveis Certo? Porque aí agora o meu intestino já foi pro nível 16 Porque 1 é base, né? O temperado sempre é base Certo? Então, ó Já dei sorte já 1 de 15 já na primeira evolução Quantas essências eu tenho? Certo? Beleza O que eu preciso fazer agora? Então, agora o Mauro tem que trabalhar Por quê? Porque eu vou começar a ir atrás De ervas na tela Pra eu fazer muitas essências intrínsecas Certo? Só que tem vários animais na tela Que podem me atacar quando eu passar perto Então o Mauro vai começar a passar o rodo agora Tá? Então, agora o Maurão vai pra paulada E ele tá muito mais forte Ele fez o avanço já? Não, ele tá fazendo o avanço Peraí, deixa ele terminar Deixa ele terminar Deixa o menino Deixa o menino Ó, mais um remote aqui no chumbo Destino Foi pra quanto? 32 Já dei sorte Tá vendo? 2 de 15 seguido 2 de 15 Ah, tinha mais aqui embaixo Gabriel tá indo lá cortar Dia 7 Terminou de cortar? Ó, acabou minha essência intrínseca da vida De novo Tá? Então parou De novo a evolução Vamos ver aqui Intestino Start to remote Hum, dei azar Dei azar Mas vamos lá Confirma Certo? E já vamos botar o meninão aqui pra comer mais Tem mais aqui Se eu comer 10 É 1.500 Né? Então dá pra comer mais 10 aqui 1, 2 Ah, só tem 2 aqui Então dá pra comer os 12 Dá pra comer os 12 Hum, tem bastante aqui em cima 128, 139 Tá, eu vou ir fazendo a limpa aos poucos Deixa eu só Limpar aqui, aqui Aqui, aqui Tem bastante aqui, ó Tem bastante grama aqui Certo? Aqui já praticamente não tem mais grama Então o que é que eu vou fazer com essa área aqui? Essa área aqui vai se transformar na minha plantação de trigo Então vamos determinar uma área aqui de plantio Field Certo? E aqui a gente faz assim, ó Puxa aqui Pra iniciar Tá? Conforme for plantando a gente vai esticando ela mais Então eu clico aqui agora Plantar Colocar trigo Ok, deixa rolar Calma que a gente vai esticar ela mais, tá? Deixa só ali pra dar o início ali na coisa Ó, lembra que eu preciso colocar de novo pra ele fazer o remote Porque ele parou que acabou as essências, tá? Não pode esquecer de colocar pra fazer outra vez aqui os intestinos, ó Selecionar, essência intrínseca Start remote Certo? Eu vou aproveitar essa área aqui Que é um pouquinho menor Que talvez não tenha nenhum animal agressivo aqui em volta Deixa eu ver É, ali embaixo tem javali Tem... Mas eu acho que é aqui Ó, tem um lobo ali ainda E aqui? Tem muita coisa, ó Tem um javali ali Tem que fazer a limpa nesses bichos agressivos aí Eles atrapalham muito Ó, tá vendo aqui, ó E tá sobre ataque, ó Vai lá Deu de cara com o urso lá Esqueci, tá vendo? É por isso que tem que fazer a limpa no mapa Eu fui lá embaixo pra pegar isso aqui, ó E esqueci completamente Aí tem um urso lá embaixo que pegou de cara lá Aqui também, ó Atacou aqui também, ó Os dois, ó Mauro, termina logo aí, Mauro Caramba Falei, falei, falei E acabei deixando acontecer, né? Aqui, ó De novo, ó, outro touro aqui Atacando o João Aí, beleza O Mauro terminou Vai, Mauro Agora você vai brilhar Chegou a sua vez Esse touro já era Ele conseguiu matar Tem que matar esse cara aqui Já ativa o furo do berserker Vai Caramba, mano Isso aí é um perigo, ó Porque, ó Ficou todo mundo machucado Vai me atrapalhar pra caramba Ó, morreu Próximo Aqui, ó O touro Ele não terminou ainda Não matou Aí, matou Agora mata esse aqui Tem outro urso aqui, ó Tá em batalha ainda Só ficar olhando aqui O que tá escrito aqui, ó Em batalha Em batalha Aí, matou Vem pra esse urso aqui Tem as cobras também Ah, Marcela Por que que você foi Vim aqui embaixo, mano? Tava tudo indo tão bem Tem que matar tudo Esses bichos agora Bom, vamos lá, galera O que acontece, né? Não era pra ter acontecido isso Tá? Não era pra ter Pro meus personagens Ter tomado essa paulada aí toda Esse aqui, inclusive Acho que deve estar pra morrer até Languiaru É... Tá com os ossos fraturados Tá todo arregaçado Tá com muita dor Então o que que eu tenho que fazer aqui Pra esses caras não morrer Eu vou ter que fazer uma bancada aqui De medicina Mas eu não sei se vai dar tempo Ele trouxe de volta aqui O legado de Itaí Já já a gente abre Deixa eu fazer aqui Alguma coisa importante aqui Que é fazer A bancada Aqui de medicina Vou colocar ela aqui mesmo Vamos acelerar A construção dela O Languiaru vai morrer, hein? Não era pra isso ter acontecido Eu tenho que fazer ali O medicamento Pros ossos Ainda bem que eu não comi toda a erva ainda Inclusive eu acho que o chumbo tá parado É, tá sem remode nenhum Deixa eu colocar aqui Intestino Não pode parar não, gente O intestino tá no nível 63 Vou ter que ir pra essência pura aqui, ó Confirma Start Deixa eu ver se vai dar tempo Eu acho que não tem como Acho que não vai dar tempo Ele tá muito zoado Ele tomou um couro, mano Cadê ele? Ninguém vai salvar ele, não? Ele tá sem cama, é isso? Pera aí, deixa eu ver aqui Ele tá sem cama Languiaru Confirma Mano, foi muita Não foi azar, mano Foi burrice Isso não foi azar Vamos ver se dá tempo, né? Tá aí, termina logo a bancada aí Beleza Aí nessa bancada aqui Eu tenho que produzir Uma coisa específica aqui Que é Eu acho que é esse Bone Bone Mande Balm Esse aqui, ó Pra ruptura de osso Vai Duas ervas E aí eu produzo Dois Quatro Seis Oito O Pain Reliever, né? Pra tirar um pouco da dor Fazer aqui uns Uns quatro E esse Stone Powder aqui Pra curar as feridas Fazer um pelo menos, né? Eu tenho Stone Essence Pior que eu não tenho Stone Essence, eu acho Então vai ter que ser o normal mesmo Tiro o Stone Powder Acho que eu tenho Uma Stone Essence, né? Eu não Não Minerei no mapa Então eu não tenho mesmo Eu posso comprar Vamos comprar? É... Deixa eu ver aqui Quem é que vende Não é você Não é você Essência de Jade Putz, eu acho que Stone Essence Não é... Eu confundi Eu achei que era Stone Essence Mas é Jade É o Jade Essence É, realmente não tem Não tem Vamos ter que ir Pro basicão aqui Que é Real Embalme Aqui, ó Vai duas ervas E produz dois Dois Quatro Seis Quem é que é o responsável Pela fabricação? Vou ter que botar Um dos três aqui, ó Qual dos três é melhor? Balardinho, Lucas ou João? Esses dois aqui Não pode fazer, né? No caso é aqui É... O Lucas E o Lucas é meu cozinheiro também Só que ele vai ter que Aqui, ó Construindo É que construindo E builder É diferente, tá? Construindo é o craft E builder é o... É a construção mesmo Certo? Vamos soltar E vamos ver se vai dar tempo De fazer Vai lá, Lucas Come e vai Onde ele tá indo? Não Parou Parou Que você... Alguém pegou a tarefa? Ah, já fez aqui, ó Vai lá curar Vai lá curar o cabra Alguém tá trazendo ele Até que enfim, né? É o chumo O chumo foi salvar ele Não sei se ele aguenta Tá no finalzinho da vida Deram uma erva pra ele Mas a erva não cura Essas coisas aqui, ó Tá vendo? Osso quebrado Lesão Corte Infecção Tá vendo? Isso aqui cada um tem um tratamento específico A erva é só o paliativo, né? Ela não faz tudo Ó, tá curando Não, isso aqui O Pedro não, pô O Pedro deixa pra lá, pô É esses cabra aqui que você tem que curar Ó, ela tá como? Ela tá melhorzinha, né? Ela só tá com um corte Eu tenho várias medicinas feitas já Oxe, já fabricou tudo Caramba, que rápido Tá, então pode voltar agora pra sua atividade Que é... Chefe Ó lá, tá curando, ó Languero Tá melhorando já Tá sendo curado já Parou de morrer Caramba, que cagada E o João tá como? O João tá com um corte também, ó Certo, vamos ver como é que tá a situação do chumbo aqui Acabou de melhorar o intestino Vamos ver Ah, beleza Tá vendo, ó Dá dois pontinhos Três Com a essência normal Ainda bem que eu não tinha gasto minhas ervas Se eu tivesse gasto as ervas com chumbo Tinha dado ruim Ó, aqui desse lado aqui Eu já matei tudo que era agressivo, ó Eu vou ver onde é que tem erva aqui Cadê? Aqui, ó Erva aqui, ó Eu vou afastar a tela aqui Eu sei que esse lado aqui tá seguro Certo? Então eu vou dar dois cliques Ó lá, ó 94 ervas Eu vou dar um harvest aqui, ó Certo? Pra eles começarem A pegar essas ervas aí pra mim Elas vão ser muito importantes na evolução do chumbo E aí eu vou pegando assim Por partes do mapa Porque eu não posso pegar todo o mapa Porque tem bicho agressivo aí em volta Inclusive tem esse lobo aqui Que eu preciso dar um jeito nele Que ele tá muito perto Vai dormir não Toma essa bugada Tome 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 Morreu Certo? Esses bichos que eu tô matando tudo, tá? Eles vão virar carne, tá? É que por enquanto eu não preciso me preocupar Que ainda tem 1400 segundos aí Pra eu poder mexer com eles Então eles estão meio que Então eles estão meio que Entre aspas aí guardados, né? Mas assim que eu terminar de fazer o que eu tenho que fazer aqui agora Aí eu já boto pra Pra pegar eles Ó, o intestino do chumbo já tá nível 79 Eu acho que como eu coloquei pra pegar ervas Eu vou comer essas 33 que tem aqui, ó Eu já vou ter que comer já Que eu preciso liberar essência intrínseca da vida Não tem jeito, tá? Tem que segurar o shift e ir clicando mesmo Não tem o que fazer Não tem a opção de comer tudo de uma vez Tá vendo que ainda tá me dando uma Essência intrínseca ainda, ó Ainda me dá só uma Mas agora a quantidade já é bem maior Aqui, ó Só de Pure Life, ó Já tem 146 E eu já vou botar o Remote dele aqui Correto já Cadê? Não é cabeça não, Marcelo Fica no tronco o intestino Não sei se te avisaram Vou cancelar essa aqui Já pra parar logo E Intrínseca Start Tem que ficar de olho Porque falta pouco Talvez mais uma ou duas Já resolve Vai treinar, chumbo Para de ficar deitado aí Ó, por enquanto ele ficou com Três cicatrizes Mas tem dois cortes Um foi tratado O outro não foi Em 53 segundos Faltou medicina, será? O que que faltou? Não, esse é pra ossos Talvez tenha faltado medicina Essa aqui é pra lesões viscerais, né? Essa outra aqui, ó E eu tenho Ginkgo Fruit Até tenho, né? Vamos fazer algumas Ficar de olho nisso aí Porque senão Morre, mano Morre e você nem vê, tá? Esse jogo aqui O personagem morre E não avisa, tá? Você vai, quando você vai ver Tá morto O que que falta aqui? Tá, tá vendo? Já tá faltando Ingredientes aqui Pra cozinhar Né? Eu ainda tenho de refeição 405 refeições Já, já Eu vou começar A liberar E deixa só Limpar essa área aqui E eu já vou mostrar pra vocês Um macete Da... Pra farmar Spirit Deal Deixa eu ver aqui Ó, 10 Já foi pro nível 90 Talvez nesse aqui Eu já pego 99 Então eu vou tirar O Keep Remote, ó Porque senão Eu gasto uma essência a mais Que ele já começa De novo o próximo Remote, né? Vamos ver Aí, ó 12 Finalizei Certo? Então intestino 100% Estômago 100% Agora vamos pra boca Essência intrínseca Start Remote E vai Certo? E o Maurão Pode continuar A limpeza da tela Vamos lá, Maurão Matei o touro aqui, ó E esqueci do javali, ó Javali ainda Tá aqui o maldito Já toma essa bugada também Tome Morreu Não, morreu não Só caiu Aí agora morreu Tem mais alguém aqui Ameaça Mais javali aqui, ó Comida Muita comida Chumo Vamos ver como é que tá Essa boca aí, ó Nível 10 Já foi pro 27 já No primeiro Remote Mauro está sob ataque Não tem problema O Mauro é Pauleira Ele é Ele é feito pra isso, Mauro? Deixa eu ver se eles terminaram O plantio aqui Ainda não Ó Lembra do corpo Que eu joguei aqui, ó Olha o que acontece Com a fertilidade aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo aqui, ó Solo rico Vocês vão ver aqui embaixo Aqui, ó Tô mostrando aqui pra vocês Onde fica a fertilidade do solo Aqui é 2 por padrão Tá O solo Esse solo aqui Espiritual Ele é 2 por padrão Certo? Só que onde o corpo Se deteriorou Ficou 2.2 E pode chegar até 2.5 Se eu não me engano Se você colocar mais corpos em cima Então tá vendo Ele vai 3 de distância Olha lá E aí ele para aqui E aí eu coloquei o próximo corpo Pra se deteriorar aqui Eu não tirei as roupas Desse aqui, né Deixa eu dar um search aqui Já pra tirar as roupas E dar continuidade na coisa Essa área aqui Eu vou Colocar aqui também, ó Pra construir Uma área Que é um campo Que vai pegar daqui Até aqui Mentira Ele vai pegar mais Que eu vou esticar ele O máximo que eu puder Tá vendo que eu tô esticando Em cima do solo espiritual, né Aqui Aqui E aqui embaixo também, ó Aqui Aqui E aqui Certo? O que que eu vou plantar aqui? Então eu vou plantar Pasmem Vou plantar grama Vocês vão entender Ó Acabou de novo A essência intrínseca do chumbo Só que agora tem um detalhe Né Deixa eu colocar aqui Já pra melhorar logo A boca Tá no nível 27 A boca dele Vou melhorar mais um pouco Vamos ver pra que nível Que vai agora 76 Já tá quase no máximo O que eu tenho Pra fazer agora Reparem a quantidade De ervas Que eu colhi Nessa brincadeira aqui, ó Aqui, ó 147 ervas Então agora Vamos devorar Essas 147 Pronto Agora o menino vem Vai comer Essas 147 Agora acho que já começa A dar de duas em duas A essência intrínseca da vida Vamos ver Ah lá De duas em duas Já tá dando agora E nesse 147 Agora eu vou ter Essência pra caramba Agora Pra upar muito rápido O restante dos órgãos Que aí eu vou começar Agora pelo coração Pra agilizar a velocidade De De remolde, né? Porque o coração faz isso Ele aumenta a velocidade De remolde E a gente vai pegando Os outros órgãos Na manhinha Deixa eu ver se eles já estão Plantando, ó Já estão plantando a grama Perfeito Faltou limpar ali em cima Só, mas tudo bem O chumo Ele está atualmente Com 9351 de estamina Que é ótimo Já é o suficiente Tá? Conforme eu vou comendo isso Eu tenho a chance De upar Essa quantidade Um monte aí Eu tenho... Ah, já tá upando compreensão Vocês lembram que eu tinha Cinco de compreensão? Agora eu tenho seis E conforme eu vou comendo Essa... Devorando, na verdade, né? Esse absurdo De coisas Eu vou aumentando a chance De adquirir compreensão E o Mauro Tá sob ataque de novo Mas já foi Langiaru O que que tá faltando pra você? Ele tá com dois... Um corte só ainda Agora Tá, mas tá tudo tratado agora Hum, deteriorou aqui Mas foi tratado também Da cabeça Acho que ele não morre, não Mas tá fazendo falta, né? Tá fazendo uma falta do caramba Que ele era agricultor E o chumbo Amassando as ervas Já posso até colocar aqui Pra ele remodelar A boca Confirma Start Tá em quantos? Ó, ainda tem 54 ainda Em quantos ele já pegou? 101 agora Muito forte Muito forte Ok O Yauguai chegou Vamos ver o que você tem de bom É uma cobra? É uma cobra Que não tem nada de bom Tem set de agricultura E uma estrelinha A gente poderia trocar ela Por essa Chuan aqui, ó Que ela é humana E ela é bem ruizinha Vou mandar ela embora Por isso que eu não mudei de nome Aceita Discípulos Cadê ela? Essa aqui, ó Sim Tchau Goodbye Beleza E agora eu aceito Esse aqui Já tem tirado a roupa dela, né? Mas tudo bem Pode aceitar Trocou ideia Já entra aí Já vai trabalhar Pronto Trocamos É muito rápido Trocar de discípulo Quanto deu? Total aí Chumo sua alimentação Ainda sobrou 38 Tá vendo? Eles trouxeram mais 38 Do tempo que eu fiquei comendo aqui Deu 121 Essência intrínseca da vida Agora tem essência intrínseca Pra upar todos os órgãos dele Tranquilo E muito rápido Ok Estranho humor sombrio Estamos no dia 8 Eu já estou plantando trigo Beleza Deixa eu ver aqui Como é que tá as tarefas Pedro tá aí enchendo o saco ainda Tá, vamos lá É... Esse cara aqui O legado de Itaí Eu posso agora clicar nele E tirar o selo Com o chumo Porque ele é o único Que tem o equivalente Que é um núcleo dourado Olha, ele vai vir Vai abrir Bora, filho Vai lá Fussou Ok Chumo usou o método de Itaí Para abrir Controlo ao cristal Códice secreto de Itaí Dentro Universe Spirit Crystal Secret Codex of Itaí Certo? O que são essas coisas? Isso aqui É o item essencial Pra você construir o mini universo Que depois a gente consegue Construir no jogo Com isso aqui É... Acaba as entregas As entregas são automáticas Pra... Pra as construções Pra fabricação Então esse mini universo Ele faz isso aí E tem esse cara aqui Que a gente também pode examinar ele Certo? Deixa ele... Alguém vir aqui Maurão veio examinar Curioso Olha lá Mauro Júnior examinou o livro Mauro Júnior leu O Códice secreto de Itaí E aprendeu sobre a história Da seita desde sua fundação No final do livro Havia uma estranha inscrição Sobre a construção De um edifício Chamado mini universo Mauro Júnior É fascinado pelo mini universo E tinha sentimentos contraditórios Sobre a seita de Itaí Destruída Certo? Então agora Eu tenho aqui Nas minhas construções Na parte da Wonder Aqui ó Eu posso construir O mini universo agora Certo? Precisa de tudo aquilo ali Pra fazer ó Mil spirit stone Dois rollstone block Dois fire essence bar E aí sim por diante Tá? Então não é fácil De construir isso aqui No early game É praticamente impossível No early game Né? Mas É uma construção aí No mínimo mid E esse maldito aqui Tá cortando a árvore Com a mão Por que se tem machado? Não Não tem machado Não tem machado Ah Tem sim aqui ó Equipa aí Para Aí Pronto Já tá plantando grama Já O chumo tá no remote Vamos ver como é que tá Aqui a boca Peraí que tá terminando Mais um Vamos ver Acho que terminou a boca Nível 100 Vou até cancelar Vou perder uma incense Mas agora eu tenho um monte Certo Marcelo Você terminou Toda a parte que você Queria aí Da digestão Né? Então agora eu tô com O estômago O insistino E a boca já No nível máximo Né? Então tudo que eu tenho Eu tenho nível máximo agora De De devoração Né? E de E de itens Que eu consigo Devorando Então o que que eu vou Melhorar agora Né? Vamos começar agora Melhorar Eu poderia Eu vou começar pelo coração Tá? Por que o coração Marcelo? Olha O coração Ele vai me dar Mais se eu não me engano 50% de velocidade Remote Mas antes do coração Acho que é melhor O fígado Eu tinha esquecido Do fígado O fígado também Aumenta A parte do De devorar Acho que aumenta 20% O O devorar O fígado Então eu vou colocar O fígado também Certo? Confirma Start Deixar melhorar o fígado Depois eu vou pro coração Pra aumentar a minha velocidade De remote Beleza? E aí tem outros órgãos Que vem na frente Pra gente Começar a transformar o chumo Num verdadeiro Guerreiro imortal Ninguém vai segurar Esse cabra E o Mauro Continua a limpeza Aqui da tela A Jana já pode avançar? Não, ela tá na metade ainda Vamos ver como é que ela tá Aqui pra avançar Pra liberar algum corpo secreto Pra ela usar Eu não Fala a verdade Eu não sei se ela tem Como cobre Eu acho que Olha Vamos ver Mas ela tem sim Vamos ver Já deu já Já deu Vamos avançar ela Físico renascido Avança Por que a Jana Não tá deitando aqui? Ai caramba Esqueci aqui Não coloquei Ela não vai conseguir Avançar Provavelmente Vamos ver se eu consigo Melhorar o estado mental Dela Antes dela terminar O breakthrough Acho que consegue sim Ah tá Já saiu Já o debuff dela Ela vai começar a subir agora Fígado Vamos ver como é que tá Esse fígado aí Tá com esteatose hepática Aí boa Nível 23 já hein O bichinho tá indo bem Ó Já deu problema aqui Na estamina Tá vendo? Já Alguém já tá sem estamina já Deixa eu ver Acho que é o Mauro né É o Mauro Já zerou a estamina dele Tá com 9 O chumo ele tá com Ainda com 9400 Então o coelho Não precisa me preocupar Por enquanto E a Jana tá com 60 só Só que tem um detalhe né Os bichos que eu matei Aquela hora Eles já estão agora Com 10 minutos aqui De tempo aqui Pra poder Limpar eles Então vou começar agora A passar a faca Nesses bichos tudo aqui Pra liberar a comida E eles mandarem lá Pra minha geladeira Então são esses aqui Tem mais Ó Tem a cobra também Tem mais um urso aqui Mais uma cobra aqui Solta pausa Marcelo Aqui Tem um touro ali embaixo Mas eu não matei O tigre também Não matei Aqui tem o urso Certo? Porque senão eu vou perder Se eu não Passar a faca Nesses bichos aí Eu vou perder Ok Acabou a estamina Da Jana também Pelo visto Aqui ó Passa a faca Passa a faca Passa a faca Tem mais? Aqui ó Touro Tem a cobrinha ali em cima Mais algum? Lobo aqui Perfeito E a Jana fazendo o breakthrough dela Deixa ela Deixa a menina Ó O estado mental dela subiu Já foi quase pro máximo Ó Muito rápido Eles vão cortando os bichos O ideal é que seja um 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 discípulo Com Culinária alta Que aí dá bastante Mas tá bom Não tá ruim não Então o negócio é não perder Né? O Langiaro Tá curado? Ok Já avisou que tá com estamina suficiente Ele tá com um corte ainda Órgãos danificados Sacanagem Vixe, tomou um couro Eu vou acabar mandando ele embora Aí, boa Jana atingiu aqui Aí liberou o secret body dela Só que pode ser que não seja tão fácil assim Conseguir esse secret body Porque esse aqui é um pouco mais avançado Vamos ver o que precisa aqui Os dois Jana Hum Eu acho que ela não tem mesmo Por ela ser cobra Será? Pelo menos ela é rápida Eu vou fazer o seguinte Já que ela já Fez a parte dela Vamos botar ela pra pirulitar pelo mundo Porque eu não vou ficar esperando não Eu sabia que tinha algum problema De colocar um Uma cobra pra ser Cultivador físico Mas eu precisava, né? Eu não ia voltar tudo de novo Só porque ela era uma cobra Ela é mais pra ir pegar as coisas, né? Então eu vou acampar aqui com ela Pra gente continuar pirulitando E pegando mais coisa aí pelo mundo Certo? Já tá plantando a grama Dia 9 Eu já tô plantando aqui também Já vou aumentar aqui minha área Do trigo Né? Na verdade eu preciso plantar ainda Algumas ervas diferentes aí Só que a princípio A maior parte aqui vai ser trigo Certo? Já até expandi aqui, ó Aqui é o field Já expandi aqui Já trigo aqui também, ó Certo? Já expandi aqui também A maior parte aqui vai ser trigo Certo? Que eu vou precisar de muito Vocês perceberam que eu vou precisar de muita comida, né? Aí, até aqui, ó Por enquanto acho que tá bom Beleza? Finalizo o episódio por aqui É... O que acontece? Eu queria esperar eles plantar a grama em tudo Pra eu poder fazer o esqueminha aqui De começar já a farmar É... Spirit Deal Né? Eles tão terminando já aqui O que acontece? Eu vou esperar eles terminarem de plantar tudo Por quê? Qual que é o esquema? Eu tenho que remover meu campo Eu tenho que deletar meu campo aqui Pra que tenha uma chance Do jogo transformar essa grama aqui Em Spirit Tá? Então, enquanto eu tiver com o field aqui Não transforma Mas se eu tirar o field daqui O jogo entende que é grama natural Então, esse... Eu uso esse macete aí Né? Esse aí eu descobri sozinho Tá? Esse aí eu não vi ninguém fazendo não Mas funciona Que é uma beleza Certo? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Tá indo bem? O chumbo tá evoluindo Deixa eu ver até aqui Quanto é que ele conseguiu no fígado Vamos só esperar terminar a última Terminou? Pronto Vamos ver 10 Quero Mais 10 Quero Mais 6 Quero Ixi, acho que passou, hein? Mais 3 Quero 94 Tá? Pode tirar o Keep Remote E vamos pro coração na próxima Com essência intrínseca da vida Que eu tenho 106 Tô estourado agora De essência Certo? Finalizar o episódio por aqui Só um detalhezinho, tá? Antes de terminar aqui Que é o seguinte O meu Key verdadeiro Meu True Key Ele vai sendo drenado Conforme eu vou melhorando As partes do meu corpo Tá? Então se eu clicar aqui Vocês vão ver aqui Que o meu O meu consumo de True Key Por enquanto é zero Certo? Mas o Mauro Que já tem um ataque Tá vendo? É 4.65 E ele tá regenerando 27 Então é muito importante Você fique de olho nisso aqui Porque se o True Key Que o seu personagem Que o seu cultivador O consumo é maior Do que o Recovery Você tá lascado Entendeu? Você não pode Zerar de True Key Durante a batalha Que não você morre Tá? Então tem que tomar cuidado Tem que ficar de olho nisso aqui Tá? Por enquanto É como eu não tô upando Nenhuma habilidade Nenhum corpo secreto Então ele não tá consumindo Ainda True Key O chumo Tá? Mas ele vai passar A consumir isso aqui Então depois Quando eu terminar tudo isso aqui Depois que eu começar Minhas técnicas de respiração Aí eu tenho que começar A ir atrás desse True Key Com o Summation Aqui ó Que isso aqui Aí entra Aquela tarja de Inate Restoration Que eu não tô pegando Né? Durante aqui Eu não tô pegando Inate Restoration Mas depois eu tenho que pegar Em todos os órgãos Né? O nível máximo Porque ela me dá Mais oito De Inate Restoration Base Né? Então tem que ficar esperto Com isso aí Não pode deixar passar Esse detalhe aí não Mas tá avisado Beleza? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Meu Itos ק e Un E E E E Tchau